Olha só, seguranças que atuaram na campanha dele alegam que a equipe do ex-coach deixou de pagar mais de 200 mil pelos serviços prestados. Informações de reportagem do UOL, a matéria aponta que ao menos 20 seguranças contam que estão sem receber o pagamento pelo trabalho prestado nos meses de setembro e outubro. A reportagem afirma ter conversado com dois policiais que não se identificaram e relataram que não há previsão de pagamento. A equipe de Pablo Marçal nega as acusações, diz havia uma equipe de segurança que estava a cargo do partido do PRTB e que atendia vice-prefeita e outras pessoas do partido. Se existe alguma pendência, cabe ao partido realizar os pagamentos referentes a essa equipe, segundo a nota do Pablo Marçal. Mas, segundo a reportagem do UOL, fontes disseram que a contratação teria sido feita pelo coordenador de segurança da campanha do candidato, que buscou policiais militares aposentados e da ativa e guardas municipais. A campanha estaria devendo 10 mil em média para cada contratado. E a reportagem ainda traz o depoimento de um dos seguranças dizendo que o ritmo de trabalho era intenso e se estendia por horas. Eles teriam realizado o acordo no boca a boca sem contrato formal. E um dos seguranças disse, se eu tivesse dinheiro, não estaria fazendo bico. Quando começamos a não receber a resposta, bateu o desespero, porque todo mundo faz trabalhos extras, que deixou de fazer para trabalhar na campanha. Ué, não era ele milionário, que não precisava de dinheiro de fundo eleitoral, que estava bancando sua própria campanha com milhões e milhões? Calote em segurança, gente, que coisa feia, né? É, meus amigos. Agora, estamos surpresos, não é mesmo? Estamos surpresos que um homem que foi condenado por aplicar golpes em instituições financeiras não pagou alguém. Eu estou extremamente surpreso, eu não esperava por isso, não é mesmo? Que ele fosse calotear e não pagar os funcionários dele. Um homem com uma carreira tão ilibada, com um passado, uma vida pregressa. Um passado limpo. É, né? Surpreende zero pessoas, né? Essa notícia do Marçal, que aliás sumiu, né? Ficou com aquilo dizendo que o Boulos ia ganhar a eleição, que só ia apoiar o Ricardo Nunes se tivesse um pedido de desculpa do Tarcísio, do Bolsonaro. Lembram dessa? Iam ter que pedir desculpa. Fez um evento lá, pago, né? Que reuniu milhares de pessoas. Imagina, com 12 vezes de R$ 97, você podia participar desse grande evento para ver o Pablo Marçal falando. E uma das coisas que ele disse é justamente essa, né? Que só iria apoiar o Nunes se tivesse um pedido lá de desculpa. E isso não rolou, né? As pessoas meio que deram um pé na bunda do Pablo Marçal. O primeiro caso na história, Adri, de uma pessoa que após uma derrota eleitoral deu um curso para falar sobre a derrota eleitoral. É um caso inédito. Perdeu. E aí deu um curso cobrando para explicar como foi que ele perdeu. Mesmo em porquê que ele perdeu. Sous-titrage Société Radio-Canada